Bolsonaro, sem mais nem menos, levou Silas Malafaia para o funeral da rainha da Inglaterra. Disso, você já sabe. Resta compreender por quais motivos ele fez isso. Marina Silva explica. Pô, mas essa rainha, ainda temos que falar da rainha? Ainda temos que falar da rainha. E de algum jeito, Ana, de algum jeito, o tema rainha morta está entrelaçado com o Bolsonaro ainda vivo. Não tem jeito. E a eleição aqui no Brasil. Marina Silva, numa entrevista para o UOL, deu conta desse assunto, explicou o que o Malafaia foi fazer lá. Malafaia que saiu de lá, assim, embasbacado. Nossa, olha quanto luxo. Nunca havia essa cerimônia. Uau, estava ali assim, sabe, Ana? Deslumbrado, deslumbrado ali com a suntuosidade das cerimônias ali da realeza britânica. Marina Silva, no UOL. Eu queria falar sobre Silas Malafaia, porque eu acho importante, agora há pouquinho, até o seu nome foi citado aqui, a nossa colunista Madalene estava falando. Ela estava falando assim, eu não sei por que Silas foi para essa viagem com o presidente Jair Bolsonaro. Silas Malafaia, que é da Assembleia de Deus também, assim como a senhora, né? Como é que a senhora vê o presidente Jair Bolsonaro levar o pastor Silas Malafaia tanto para o funeral da rainha, quanto também para a Assembleia Geral da ONU? Ele lá, dentro da Assembleia Geral da ONU, fez uma live, fez um vídeo, Silas Malafaia. O que ele representa no governo Bolsonaro? E como é que a senhora vê essa ligação entre os dois? Você sabia que fizeram essa pergunta para o Malafaia? O que você estava fazendo no funeral da rainha? Sabe o que ele respondeu? Não sei. Vamos sério. Em primeiro lugar, antes de entrar nessa questão, quando o Bolsonaro exibe o que existe ainda de preservado na Amazônia, era bom que ele dissesse que essa preservação do que existe é feita contra a vontade dele, contra a vontade dos apoiadores dele, que, se eles pudessem, não teria política de proteção nenhuma, porque ele exonerou o delegado Saraiva quando fez aquela operação de apreensão de madeiras. Ele fez uma exoneração do diretor de proteção ambiental do Ibama quando fez aquela operação no Tocantins para proteger os indígenas e o Anomami. Ele fala do que ele não apoia, ele fala do que ele não protege e mente, porque quando ele pega apenas um número absoluto e não olha para o que acontece na floresta, é mais uma dessas mentiras. Então, em relação a essa questão de quem o presidente convida para acompanhar, se não é num contexto de manipulação, como está sendo feito agora, enfim, os presidentes da República podem convidar pessoas que eles considerem relevantes. O problema é o contexto, a forma como está sendo feita. E aí eu pego a questão mais ampla, da manipulação que está ocorrendo em benefício da religião, em benefício da política e da política em benefício da religião. Quando, na verdade, essa mistura, ela é muito ruim para a democracia. Para você que não está ligado, a Marina Silva é evangélica, tá? De um Estado que precisa ser cada vez mais a serviço do conjunto da sociedade, independente de quem crê ou não crê. O presidente Bolsonaro está fazendo essa manipulação constante, aberta, descarada, e isso tem levado as pessoas que têm a fé cristã evangélica e muitos da fé cristã católica a desembarcar da campanha do Bolsonaro, de votar no Bolsonaro. Isso é visível nas pesquisas, porque muita gente que professa uma fé, até mesmo alguns que são conservadores, eles não querem ver essa manipulação. Então, quando você tem uma comitiva presidencial, você pode convidar pessoas que têm um notório saber para determinados assuntos. Agora, no caso do debate que está posto e dos temas que ele levantou, aí o Celso pode até falar sobre isso com mais propriedade do que eu, mas, na verdade, o que o Bolsonaro quer é fazer a manipulação da fé. E eu espero que, cada vez mais, os cristãos, as pessoas que professam a sua fé não permitam essa manipulação. Ela é péssima para a política, é péssima para a religião e é péssima para os interesses de um país que tem um Estado lá. Bom, ministra, ele diz, inclusive o Silas Malafaia falou lá, 80% dos evangélicos estão com Bolsonaro, diferente do que as pesquisas falam. A senhora acha que é isso mesmo? Primeiro, não existe essa ideia do evangélico homogêneo. Os evangélicos têm aí uma variação de denominações e de segmentos que é uma variação muito grande. E não é verdade. Uma grande parte das pessoas evangélicas também estão com a candidatura do ex-presidente Lula, uma parte ainda pequena está com o Ciro, uma parte ainda pequena está com a Simone Tebet. Não existe esse evangélico homogêneo colocado com o Bolsonaro. Ainda mais quando, na marcha para Jesus, colocaram aquele revólver enorme, aquilo criou um incômodo muito grande entre os cristãos evangélicos. E mais, quando você tem essa atitude de desrespeito com a vida, com o sofrimento das pessoas, isso cria mais incômodo ainda. E muitas pessoas, elas não estão permitindo essa manipulação da sua fé, principalmente os jovens e as mulheres. As mulheres sentem a dor da fome, principalmente as mulheres pobres, as mulheres pobres periféricas que são chefes de família. Elas sentem que a violência recai sobre seus filhos jovens, pretos, nas comunidades, com os quais o Bolsonaro não se importa. Não tem uma atitude de governante, de estadista, e muito menos de alguém que fala do lugar da compaixão da fé cristã. Muito bem, está aí a Marina Silva. Ana, olha só, com essa última parte aí, até a campanha do Bolsonaro concorda, né? A gente viu um esforço muito intenso para conquistar o voto das mulheres, porque o Bolsonaro conseguiu se queimar, com as mulheres ao longo do mandato dele, não foi pouco, Ana. E aí a campanha pede, Bolsonaro fica de boa, faz lá comercial, mostra a primeira dama abraçando, beijando ele, leva para o palanque no 7 de setembro, mas quando chega no debate, a primeira mulher que faz uma pergunta lá, ele já escolheu, Ana. Não tem como. Agora há pouco a gente estava comentando, né, muito casualmente, sobre como um dos pontos de dificuldade da campanha do Bolsonaro é que ele tem um desejo irresistível de ofender e agredir verbalmente mulheres. E a casualidade com que se fala isso me horroriza. Isso é um problema dele, né? Ele tem esse problema, ele não pode ir a mulher que ele ofende. Que bom, que bom, né? Que isso aí é uma coisa super normal. Mas, enfim, voltando para a Marina e para a questão dos evangélicos, eu tenho muita admiração, já disse isso antes, pela Marina, sabe? A postura dela diante do cenário da política brasileira recente tem sido muito ponderada, muito madura, e ela traz um contraponto muito necessário, não apenas para as pautas do meio ambiente, pelas quais ela é muito conhecida, mas para a questão das relações entre a fé, as crenças, as religiões e o Estado. Marina, que se posiciona claramente como uma evangélica e tem um discurso tão lúcido e tão respeitoso com relação à necessidade de um Estado laico, não porque o Estado não gosta de religiões. Quando a gente diz o Estado deve ser laico, não é uma rejeição às religiões necessariamente, mas, pelo contrário, é uma proteção ao direito das pessoas de terem a religião que elas têm sem que o Estado interfira nisso. E isso é algo que a gente precisa começar a pensar um pouco melhor. A defesa do Estado laico é uma proteção ao direito religioso de todos, inclusive dos evangélicos, que não são uma massa homogênea, como a campanha bolsonarista vem tentando tratá-los, porque é assim que os enxerga, como uma massa não apenas homogênea, mas de manobra, como um voto a ser manipulado pelo medo a ser manipulado através dos mecanismos da sua fé, o Bolsonaro manipula ou tenta manipular as pessoas e faz um uso muito rasteiro da fé. tanto é que uma hora ele é uma coisa, outra hora é outra, ninguém tem muita certeza de qual é a fé do Bolsonaro. Uma hora ele é batizado numa coisa, outra hora ele está na outra, mas aí pega a Michele, que tem uma proximidade maior com os evangélicos, e daí promove a Michele. Então ele está sempre ali tentando capturar uma determinada parcela da população que tem uma fé e que precisa saber que essa fé está sendo instrumentalizada, está sendo usada para conseguir voto, para conseguir dinheiro, para conseguir poder. E eu acho muito bom que a Marina, como uma pessoa que se identifica com a religião, ela se ponha nessa posição para conversar com as pessoas sempre com um tom muito ponderado que ela traz, para conversar com as pessoas a respeito disso e quem sabe algumas pessoas que também se entendem como evangélicas ou como cristãs, elas possam olhar para o que o Bolsonaro faz e falar, pera, isso aqui não tem nada a ver com a minha fé não, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que eu acredito, isso aqui não é ser cristão não, pregar morte, o que é isso? Isso aí não tem nada a ver com as coisas que são em geral defendidas ali pela religião das pessoas. Quem sabe, estou sendo esperançosa de novo, a fala da Marina possa trazer uma coisa de positiva nesse sentido e uma posição mais equilibrada com relação, com relação é ótima, com relação às religiões no Brasil, que possa haver um pouco mais de respeito e menos instrumentalização, talvez. anche se feet- Ath Candice. Abo� смотрosa.